Vamos beber, depois cantar em voz alta Que o vinho da carinha faz animar toda a volta A senhora é a proprietária aqui em Café? É a esposa do proprietário ou é a mesma proprietária? Eu não, o meu filho é que é o proprietário Ah é? Ele é filho do Pedro Paulo, é? Ele é neto de Pedro Paulo Ah, daquele senhor que entrava nos baileiros de carnaval Sim senhor, não, eu tenho que esperar Espera aí, há dois Há dois, o meu sou, porque é aquele senhor que está ali Ah, ok É que era o dom deste saboceiro Conheça aquele senhor que morava ali perto da... Não, morava mesmo aqui, nesta casa Sim, morava aqui por cima Então este café já tem uns aninhos bons? Muitos Quantos mais ou menos? Mais de 30, 40? Não sei se 30 e 40, mas já tem uns quantos? Já tem uns quantos? 20, 25, 20 reais já está, pronto O que é que faz aguentar um café tantos anos no ativo? A freguesia? Olha, na altura isto foi porque ele gostava de estar aqui Ficou reformado foi a maneira que ele arranjou para... Para sempre ter, para sempre ter, exatamente E depois foi andando e foi pequeno e fiquei Foi entretenho também as pessoas que foram aparecendo Sim, isso mesmo Exatamente E depois o senhor atualmente está dando um ADC Não tenho... Não tenho sobriedade de estar aqui Exatamente A gente tevemos pena de fechar isto e... E pronto, e também é uma maneira de vir de mim Exatamente Aparece muita gente ainda aqui no café Pessoas amigas, outras que vão de passagem Tem uns que sobe os dias todos e os outros que vão passar Já é um café dentro da freguesia e não, só já se conhece mais ou menos o café de Peito Paula Quase que eu mais conheço o café, o café de Peito Paula então O seu marido é que entrava nos barinhos de carnaval, não era? Sim, sim Exatamente É o filho do dono aqui do café É, quer dizer, eles chamam o Peito Paula Pai e o Peito Paula Filho Filho, já percebi, é isso, é isso Como é o nome da senhora? É isso Sra Luís Eu vou passar também aqui, ah que o senhor está muito caladinho Ah, mas a gente tem que conversar com todos Qual é o seu nome? Meu nome é Paulo Paulo, vem aqui há muitos anos ao café de Peito Paula Já há uns Já há uns, o que é que é? 20, 30? Não, 30 não, porque também não existe há mais que isso Eu não tenho ainda a cidade para isso O que é que o faz vir aqui ao café? É, o café que eu gostaria de vir aqui Ler o jornal, não é? Dá para nós as pessoas amigas que a gente tem aqui de volta Aquecer um bocadinho o estômago, não é? Uma cervejinha ou outra E conviver-se um bocadinho também é preciso É o mesmo café Não é uma de internet nem nada, é mais de café, não é? Eu gosto de internet agora É um cafezinho, não é? O que é que se discuta aqui no café? Ah, várias coisas Futebol Olha, eu estou a ver ali uma fotografia do meu padrinho Já agora foi filmar que é o José Adriano Nem ali ao lado da sua cara, olha ele ali Oh, 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 oh É aqui da... É aqui da... É aqui da... É aqui da aldeia nova O Marcos, o Marcos, o Marcos Ele também veio aqui em vários lugares cá Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Eu sou filho da Lúcia, da mais velha cá para fora Ah, filho da Lúcia? Sou Ah... E o seu nome? O senhor também tem ou não tem nome? Ou não é o seu senhor? Tem? Não... Não... Vem aqui há muitos anos, senhor José Eu sou filho da primeira vez Da... Não sei... E a primeira vez foi há quando te pedi Ah, estou-te bom casar Há quando te pedi Há quando te pedi Há quando eu me casei Ah, eu sei pai, sim senhor Está aqui entre ti, estou a conversar Está aqui a passar até para ver Tem a passar até para ver Não se jogam as cartinhas aqui no café, Jorge? Oh... Depois das 5 da tarde Ah... É isso que eu ia perguntar Há um horário onde as pessoas afluem com maior quantidade e mais frequência ao café? Sim, mais para a tarde Mais para o fim da tarde Sim, mais para o fim da tarde São agora 5 horas e ainda é cedo para virem aqui É Mais para as 5 horas, eles começam a juntar-se Todos jogam as cartinhas até à meia não Uhum Às vezes até às 11, é conforme É conforme o jogo aquece ou não, não é assim? É, é conforme Isso eu acho... Oh, senhor José O senhor José Estes espaços são sempre essenciais na freguesia A existência do café É bom Eu vou passar para onde está a abrir Olha aqui Então aqui vai até o pé de pau Uhum Um tem este, tem outro Olha aqueles que estão tomados com a gente Exato Aqueles, olha todos Exatamente Estão para aqui Estão entretidos Estão entretidos Eu vou passar a ver que há aquele sete e meia e tem para cá Exatamente Estou puxado A mulher que manda Estou a ver que o café que está aqui pintado em tons de vermelho Isto é bem fequista? A pessoa bem fequista é aqui ou não? Mais ou menos Não é, não é Não é, não é Não é, não é Não é, não é Eu vou virar aqui para isto que senão está muito calado Mas diga, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O senhor Francisco O senhor Francisco É natural aqui das lágrimas Já vem há uns aninhos aqui ao Café de Peitropa O que é que faz? Joga-se umas cartinhas? Dá umas cartas Deve ser o que eu fazer Uhum Eu leio umas mentiras para aí Sim, sim As notícias da freguesia ainda ocorrem no café ou já não ocorrem tanto? Como? Eu estou a como É É uma maneira de saber quem é que morreu, quem é que nasceu Não, é É Não falha nada, não é? Não Estou a ver que tem aqui um monte de recordação A gente vai passar aqui a maquinazinha um bocadinho de fotografia Os mortos estão aqui para os dentes a pouco Ah, eu tenho um espaço certo para eles E vai logo para o painel, não é assim? Estão e os meus dois filhos Ok Isto vão prendendo aqui as fotografias que isto é só família ou dos amigos? É muita gente Muita gente, pastores, não é? Isto começou para eles virem trazendo umas fotografias antigas Aham Ele foi botando aí na parede e E pegou a moda, não é assim? E às vezes a hora ainda esta semana viram tudo Ah, o seu pai já entrou na... O seu pai não, o seu sou O meu sou, os irmãos todos Aham Iram trazer esta foto esta semana, não é? Sim, sim, deve-se fazer É É Aqui Sim, senhora Os pais da mãe não são socos Os pais da mãe do seu soubra, tá? Aham Deixe-me estar, está o que é? Exato, eu gostava muito de danças de carnaval, não é? Não ia ser de patamar ele aqui No tempo em que havia os ratões, agora já não há ratões Eu ainda me lembro Porque nós já estamos com o quê? Agora já Isto também se fala de todos aqui ou mais ou lentes? Isto fala-se tudo Fala-se tudo Isto é tudo conforme as épocas Há partidos aqui de todos ou não há partidos aqui? Olha só Não há A gente não está Há A gente não está A gente não está A gente não está A gente não está complicada para lá Aquele aqui na gelagem, aquela, é? É E esta aqui é a nossa É a nossa Aquela banhaquinha Estão com os nossos espectadores de direitos Francisco, eu agradeço a sua vida Olha Quem é de postura? Americano? Este, este é americano este rapaz Ele teve aqui dois anos Gostou muito dos toros Andava à corda Mas em que zona da América? A senhora sabe? Califórnia? Ele era... Eu não sei... Ele veio e foi aqui militar para a base Ah E então meteu-se Alivar de uma corda Deu-se na corda Mais uma hora não Mais uma hora não A José Gabriel E deixou essa... 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 Está bom? Está a correr banho ou não? Está? Um cafezinho ou uma cervejinha? Não se sabe ainda vamo? É um sumo? Também é bom? O senhor vem muitas vezes aqui ao café do Peito Paulo Ah, às vezes? Quando pode? Quando pode Qual é a sua profissão? É para aí ganhar o dom Está bom É uma boa profissão Ganhar o dia é uma boa... Coisa... Há quantos anos é que vem aqui ao café do Peito Paulo? Há pouco tem? Há muito tem? Dois anos Quanto? Dois anos Dois anos É natural aqui das lajes Não é? Vem de fora, não é? Não é? Só das cinco revés Das? Estão natural e das cinco revés Cinco revés? Epa, está longe... Casou aqui para as lajes, ok? Estão junto... Está bom... É casado... Junto e casado é a mesma coisa agora Gosta de vir ao café de vez em quando? É... Para distrair, conversar com os amigos... Não é assim? Está bom... Qual é o seu nome? Podemos saber? É Paulo Paulo o quê? Paulo Fernandes Areias Paulo Fernandes Areias? Pronto... Quando a gente quiser aprender já sabe o nome todo Acho que para Marte SWISS Um... Ao baixo! Legenda por Sônia Ruberti